Eu disse, atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem pra ficar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Então preste atenção no meu swing, eu vou soltar Eu disse, atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem pra ficar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Então preste atenção no meu swing, eu vou soltar E assim, filho, e assim, ó Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Bora minha equipe Chapolin É capítulo, nós e tenta em jardim Bora meu parceiro, Naldinho Compositor E assim, ó Eu disse, atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem pra ficar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Então preste atenção no meu swing, eu vou soltar Eu disse, atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem pra ficar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, sei que tu vai gostar Então preste atenção no meu swing, eu vou soltar E assim, menino Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Adoleta, Adoleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Bora é a refugação de jardim, papai Canto e arra-teclos é o bom do menino Bora meu parceiro, vem o guita Bora meu parceiro, Thales, divulgação de barbalho Tamo junto, é Bora meu parceiro, ele encantou Forra da HF, tamo junto, é Chamou E o parceiro do Zé Já vamo tudo ao vivo, hein Canal do ILS, canal do ILS É o parceiro do Compostor Equipe Chapolin Isso, a Irlanda é o show, hein Bora meu parceiro, ele é do Paredão Alvinha louca, vira um litro na boca E o copo e o Instamão, ela desce até o chão Alvinha louca, vira um litro na boca E o copo e o Instamão, ela desce até o chão E só não tá lentinho, e só não tá lentinho Agora faz o quadradinho E só não tá lentinho Agora faz o quadradinho Eu desce só não tá lentinho, e só não tá lentinho E só não tá lentinho, e só não tá lentinho Agora faz o quadradinho E eu desce só não tá lentinho E só não tá lentinho Agora faz o quadradinho Agora minha equipe da chanada do Prato Agora meu parceiro Esmaldo e Marques Meu parceiro Raul de Ruração Esse é a moral Agora minha equipe Chapolin Equipe só nós de Tente e Jardim Também tá com a gente Meu amigo Paulinho tamo junto, hein A minha boca paquerava a sua já pastela E o meu olhar já tava gramada a você Eu sei que tem milhões de caras que querendo E nessa loteirinha quem ganhou foi ele Ticou cena, de problema Chegou perto, puxadeira Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Que beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho Gostoso ela me deu Aí o moleque me deu seu beijinho Gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho Gostoso ela me deu Aí o moleque me deu seu beijinho A minha boca paquerava a sua já pastela E o meu olhar já tava gramada a você Eu sei que tem milhões de caras que querendo E nessa loteirinha quem ganhou foi ele Tipo cena, tipo cena, de novela Chegou perto, puxadeira Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me abençoa Pesado mesmo foi quando ela me beijou Aí o moleque me abençoa Aí o moleque enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixa certinho no meu beijinho Gostoso ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Agora eu passei Se joga, papá Esse é moral Agora meu parceiro Louco feroz Agora meu parceiro Raul, divulgação do cratê Esse é moral, papá Eu mandei o CD O Jardim será Alô meu parceiro Ramonzinho Teclas Alô Matheus, que é o teu rapaz Antigamente de banda Ela não tinha nada não E agora ela cresceu Tá com borra, vetão Antigamente de banda Ela não tinha nada não E agora ela cresceu Tá com borra, vetão E dança, tô grave Ela só Tica-tica-bu Tica-tica-bu no chão Tica-tica-bu Tica-tica-bu no chão Tica-tica-bu no chão Tica, 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 burro no chão Antigamente de vida ela não tinha nada E agora ela cresceu e tacou com o borra, betão Antigamente de vida ela não tinha nada Agora ela cresceu e tacou com o borra, betão No paredão as coisas graves elas falam Tica, 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 burro no chão Tica, tica, burro no chão Eita menina e vem comigo véi Eita menina e vem comigo véi Menina, vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção, porque eu vou te dizer assim Menina, vou ensinar pra você Uma nova dança que você vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção, porque eu vou te dizer Comigo assim, ó O 10, 10, quica, quica, senta, dá uma sentada E trava, o trava, trava, vem assim O 10, 10, quica, quica, senta, dá uma sentada E trava, o trava, trava, vem assim, ó O 10, 10, quica, quica, senta, dá uma sentada E trava, o trava, trava, vem O 10, 10, quica, quica, senta, dá uma sentada E trava, o trava, trava, vem Eita menina E assim ó, menina vou ensinar pra você Vá na fantasia que você vai aprender E nunca mais você vai encher Presta atenção, porque eu vou te dizer e assim ó Menina vou ensinar pra você Vai aprender E nunca mais você vai esquecer Presta atenção, porque eu vou te dizer e comigo assim ó O desce, desce, quica, quica, senta, calma, sentada E trava, ou trava, trava, vem assim ó O desce, desce, quica, quica, senta, calma, sentada E trava, ou trava, trava, vem O desce, desce, quica, quica, senta, calma, sentada O trava, ou trava, trava, vem O desce, desce, quica, quica, senta, calma, sentada O trava, ou trava, trava, vem Meu parceiro se joga, bata, tamo junto, hein Meu parceiro tudo sabe Vai gravando com o Dalvin papá A minha equipe chabou igual o Bebri com Cesar Tamo junto, hein É que só nós entendo o Jardim Tamo junto Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Bota, poxa no chão E te tac, 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 tac Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Bota, poxa no chão E te tac, tac, tac No chão, no chão E eu tac, tac, tac No chão, no chão E eu tac, tac, tac No chão, no chão E eu tac, tac, tac No chão, no chão E eu tac, tac Olha o barraco balançando E a novinha sentando 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 Mano eu passei fundo do paredão rapaz História dói meu filho Meu passeio aqui dentro do paredão Canal DLS Meu parceiro é monar o CD de jardim Mas isso é Deus, rapaz E assim, ó Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Bota a coxa no chão e te taca, taca, taca Não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Bota a coxa no chão E assim, fi, ó No chão, no chão E o taca, taca, taca No chão, no chão E o taca, taca, taca No chão, no chão E o taca, taca No chão, no chão E o taca, taca Olha o barraco balançando e a novinha sentando 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 Agora é o parceiro Paulo e Fidelis É o nosso menino Meu parceiro Jefferson E é nóis Eita menino E vem comigo E assim ó vem Eu tava na farra Com os parceiros Só tá virou Só desbateu Não tava nem aí pra sossegar Que a minha rotina Era a mesa de um barra Eu tava na farra Com os parceiros Só tá no miró Só desbateu Não tava nem aí pra sossegar Que a minha rotina Era a mesa de um barra E assim ó Você entrou na minha vida E babiçou tudo E o pior que eu gosto Chegou tão de mansinho E conquistou o meu mundo Ô nega eu te adoro Você entrou na minha vida E babiçou E o pior que eu gosto Chegou tão de mansinho E quando estou O nega eu te adoro Alô meu parceiro Não tava nem aí pra sossegar Não tava nem aí pra sossegar E a minha rotina Era a mesa de um barra E eu tava na farra Com os parceiros Só tá no miró Só desbateu Não tava nem aí pra sossegar E a minha rotina Era a mesa de um barra E assim ó Você entrou na minha vida E babiçou tudo E o pior que eu gosto Chegou tão de mansinho E conquistou o meu mundo Ô nega eu te adoro Você entrou na minha vida E babiçou tudo E o pior que eu gosto Chegou tão de mansinho E conquistou o meu mundo Ô nega eu te adoro E o pior que eu gosto Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração E mais na madrugada Vem me procurar Era só um lance Uma distração O meu corpo Era sua dimensão E o nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da comalta Das lutas pela casa E o cheiro do amor Tentão do amor E o seu amor O meu amor O meu amor Aí uma madrugada E de uma meihão Pela errada Ainda desesperada Um louco pra me encontrar E bebe, vem me procurar Oh 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 bebe, vem me procurar Ih, sei lá meu show, hein Eu sei que você fala por aí que não Jura que ele pega o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Ou era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama A roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a casa E o cheiro do amor do ar E o cheiro do amor do ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Um louco pra me encontrar E bebe, vem me procurar Oh 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 bebe, vem me procurar O curso é desde o carinho, é o nome do menino Manda sempre velho Manda um parceiro bom de cerveja, de Jardim Ceará, tamo junto rapaz Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei É que o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu morei na zona rural, é lá na faculdade, sempre lá na casa E é que a família dela diz que não me aceita, porque estou aquele da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque estou aquele da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei É que o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, e o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu morei na zona rural, é lá na faculdade, sempre lá na casa E é que a família dela diz que não me aceita, porque estou aquele da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou bancar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela, eu sei que não me aceita, porque estou aquele da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Não vou trocar o campo pela cidade, não vou trocar o campo pela cidade, não vou trocar o campo pela cidade Obrigado.